Saúde e educação são temas que estão ligados nesse período de pandemia. As escolas públicas em todo o país estão voltando às aulas presenciais e para garantir um retorno saudável para alunos e profissionais, o Ministério da Educação elaborou um guia com orientações de biossegurança. O ministro da Educação foi conferir como está sendo aplicado esse protocolo em uma escola pública do Distrito Federal. O local é um velho conhecido, mas o cenário está um pouco diferente. Adesivos no chão lembram de manter a distância. Nos bancos, o X vermelho proíbe sentar lado a lado, mas a alegria do retorno faz parte da decoração. Depois de um ano e meio em casa, é hora de matar a saudade dos amigos, dos professores e da ajudinha na hora de aprender. Muita saudade da escola. Em sala de aula é muito melhor. Aqui dá pra ver seus amigos mais de perto. O ministro da Educação veio conferir a adoção dos protocolos recomendados. O protocolo de biossegurança do MEC é um documento que reúne uma série de medidas, dicas para a comunidade escolar, para garantir um retorno seguro neste momento de volta às aulas presenciais. O documento foi elaborado por um grupo de médicos, sanitaristas, biomédicos, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde. E uma das dicas que está no documento vale para todos nós o tempo inteiro. Manter as mãos sempre limpas, lavar com água e sabão. Vale a pena a gente voltar para as aulas considerando a vida e a atenção que a gente pode dar para as nossas crianças. De acordo com a Constituição Federal, a decisão sobre a volta às aulas presenciais na rede pública de ensino é das Secretarias Estaduais de Educação. O Ministério da Educação apenas orienta sobre o retorno seguro.